Música Senhoras e senhores, o nosso tempo de voar até Manaus será de aproximadamente 38 minutos. Lembramos a proibição de fumar a bordo e que os cintos de segurança deverão estar afivelados enquanto estiverem sentados. Esta aeronave dispõe de dois lavatórios, sendo uma na parte dianteira e outra na parte traseira. Para sua segurança, os lavatórios estreitados com detectores de fumaça e a legislação pro irem interferência no seu funcionamento. Senhoras e senhores, o tempo de voar até Manaus será de 38 minutos. Lembram-se que é desculpado para o bordo e que os cintos de sítios devem ser fechados e que os cintos de sítios devem ser fechados, mesmo se a correspondência está fechada. Este aeronave tem dois lavatórios, uma na frente e outra na frente. Para sua segurança, os lavatórios são equipados com os cintos de segurança e o federal de segurança permite estar com eles. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.